E agora vamos fazer mais uma investigação na Encena, companhia de teatro. Vamos lá? E agora vamos fazer mais uma investigação. Como você já passou em cena? Eu tive vários, Paixão de Cristo, eu tive um com uma pessoa que me pegou no meio do palco. Uma pessoa quem? Do público? Pegou, me agarrou, e aí eu não conseguia soltar, eu fiquei no pé do ator. Assim, tipo, caí errado, eu machuquei. Meus ossos também, uma vez que eu tomei uma roma no palco. Ah, é verdade. Você correu na escada. O que mais que eu já tive? Já tive crise de tosse, de espirro. Já, já passei uns bocados. Vamos ver até o fim, vamos ver até o fim desse vídeo quem é que vai ganhar o troféu Mica. Até o momento, Babi é a grande vencedora. Me diz aí, qual foi o maior vexame que você já passou no teatro? No teatro? Vexame. 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 Deus do céu. Nunca passou vexame? Gente, vexame, vexame. Eu não lembro de um vexame. Não? Gente, a gente vai lá no teatro. A gente é um ator. Tá se procurando na palavra, até a gente já tava disposto a procurar. Não, você acha que isso já é um vexame? Não, pra ser um vexame, eu acho que tem que ser uma coisa tipo, sei lá, cair... Não, sei lá, você entrou em cena na calça, caiu, o figurino abriu, nada, esqueceu o texto. Então, não. Isso é um vexame. Então, já esqueci o texto, mas eu acho que não foi um vexame que eu consegui. Então, você nunca passou um vexame? Ah, entendi. Gente, só quando eu lembrei. Ah. Uma vez eu tava fazendo a Paixão de Cristo. E eu fazia a Maria Madalena, aquela coisa séria, aquela cena de Jesus, que ele chama Maria Madalena. E aí eu fui correr, de repente, uma tiara que tava usando aqui, tipo aquelas, de meio frente média, assim, aqui, a bicha caiu no meu olho, eu fiquei com a tiara assim na cara. E eu acho que eu tava tão nervosa, tão entendida, que eu não tirei a tiara. Eu fiquei com a tiara na cara e fiz a cena de eu falecendo uma... de uma senhinha. Ai, Maria! Maria Madalena! Jesus! Não esfumava e achamos que já passou. Foi, porque era um público enorme e não era a minha voz, era gravado. Então, não tinha o que eu falar. Era dublado. Eu tinha que continuar a cena, era dublado. Então, eu tinha que continuar com o negócio na cara. Então, eu tinha que continuar com o negócio na cara. E foi gravado, e foi gravado ainda por cima. Vamos lá, Silvia, vamos lá. Silvia, e você? Qual foi o espetáculo, qual foi o maior vexame que você já passou em cena? Que eu me lembro e nunca. Sério? Nunca aconteceu nada, Silvia? Eu nunca conheço nada. Mentira, Silvia. Eu me lembro e nunca... Uma peruca nunca caiu. Nunca caiu uma peruca. Você nunca escorregou, nunca caiu, nunca apareceu uma barata pra contracionar com você. Não, nunca apareceu uma barata, ter cerveja, carrapato. Nossa, uma carreira ilibada. Sem nenhuma mancha. É, porque eu me lembro e não. Só que eu tenho esquecido. Ah, tá, esqueceu. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Cláudia. Qual foi o maior vexame que você já passou em cena? Ai, nossa, eu já caí por causa de um fio de microfone seu que me derrubou. Eu? É, você que chama o safé lá no... É verdade. No Escobar? No Escobar. E aí eu acho que você queria me derrubar, mas você não conseguiu. A plateia riu de mim, mas eu levantei linda e continuei dançando. E as pessoas apontavam assim. O público não tem solidariedade. Já caiu meu cabelo também em cena. É verdade. Você é a rainha no mico também. Você estava a derrubar a Babi. Mas tudo bem, já vem. A gente cai e levanta. É isso aí. Obrigado. Vamos lá. Sabina, qual foi o maior vexame que você já passou em cena? A rainha da perna de pau. Oi? A rainha da perna de pau. Eu fazia o espetáculo na minha irmã do Gui. E eu andava de olho. Fazia personagem da mãe e andava de perna de pau na primeira cena do espetáculo. E quando eu entrei, fiz o espetáculo, fiz a cena. Quando eu fui sair, a perna de pau prendeu no prego que estava no pau. E eu pulo maria e cabeça. Ah. Mas não se machucou? Não. Fiquei com os dois joelhos bem inchados durante uma semana. Mas terminei o espetáculo. Muito bem. É isso aí. Tem que acabar. O show tem que continuar. Qual foi? Só pra saber. É da Globo. É do Globo. É do Globo. É do Globo. É do Globo. É o Globo terrestre. Me fala aí, qual foi o maior mico que você já pagou em cena? Nunca paguei mico em cena. Ai, pronto. Aqui só tem divas e divos. Não. Você diz em cena mesmo a caminha da cena. Não. Em cena. No palco. Aquelas coisas que acontecem. Às vezes o figurino abre. Eu sei. Então. Eu vou contar só de uma das histórias. Na verdade são algumas infelizmente. Ou felizmente. Mas assim, uma das histórias é o seguinte. Eu entrei em cena. Fiz uma ceninha que era super rápida. E era uma peça que eu fazia vários personagens. E aí eu tinha que trocar de roupa e tal. E eu tinha colocado um vestido. Aí eu entrei. E todo mundo começou a rir muito mais do que normal. Aí eu estranhei. Falei. Nossa, eu tô bem na comédia. Eu tenho que ir nessa minha porque tá muito bom. Só que eu estranhei que o pessoal da cena comigo. O André Latorre e companhia. Começaram a rir também. Aí eu falei. Ué. Aí eu já tinha quem ficar no camarim pra trocar de novo de roupa. Quando eu olhei, a minha saia tinha subido. Tudo aqui atrás. Eu estava a partir de trás. Toda de fora. Pra um espetáculo cheio de adolescentes e crianças de escola. Aí eu tinha que voltar logo depois com outra roupa. Quando eu botei o pé em cena, todo mundo gargalhou. Ficou uns 5 minutos gargalhando e aí eu continuei. Essa é minha vida. Mas essa foi só uma delas. Eu não vou pegar as outras.